Fala galera, um grande abraço, Deus abençoe o trabalho de vocês, valeu? É. Boa tarde, a maior e melhor nação nesse mundão, a nação rubro-negra, que é custódio flamenguista sem papa na língua, hoje 27 de dezembro de 2018, trazendo para vocês as últimas informações do nosso amado e querido Mengão, pedindo a você que não é inscrito que se inscreva no canal e acione o sininho das notificações e senta o dedo nesse like, que isso é muito importante para jogar o nosso vídeo lá para o topo e fortalecer o canal Nação, Marcos Braz finalizando a negociação de Gabigol dependendo apenas da definição salarial porque o tempo de contrato será 18 meses e o melhor, por empréstimo Flamengo não vai desembolsar cifras exorbitantes para a contratação do jogador que é o que a Inter de Milão queria Gabigol virá por empréstimo de 18 meses a definição agora está só por conta de moradia, de salário é o que eles estão definindo, finalizando essa negociação que inclusive hoje no Maracanã terá mais uma conversa hoje tem o jogo das estrelas, às 19 horas mas a programação começa às 15 horas agora com o jogo dos artistas e tudo mais quem puder estar presente lá, vai lá dar uma moral ao nosso galinho de Quintino, nosso eterno Zico outra negociação que também está em curso é do zagueiro Dedé apesar de muitos acharem que o valor que o Cruzeiro pede é alto não seria a multa recisória que o Flamengo pagaria até porque o Dedé é um jogador de 30 anos Flamengo assinou a princípio com 20 milhões correto? e o Cruzeiro está pedindo o valor de 30 milhões para liberar o jogador Dedé Dedé a princípio deixou claro que só iniciará negociação salarial conversará qualquer coisa com dirigentes do Flamengo se houver acordo entre Cruzeiro e Flamengo Cruzeiro fazendo jogo duro mas como o Dedé é prioridade número 1 a pedida número 1 do Abelão Flamengo está fazendo esse esforço aí para fechar com o jogador o jogador que a princípio estava irredutível pela transferência ver com bons olhos até por conta da situação financeira do time mineiro time mineiro que ainda tem um débito com o Flamengo pelo jogador Mancoejo esse débito até seria esquecido pelo Flamengo como parte do pagamento do jogador Dedé negociação em curso nosso canal foi o primeiro a dar essa notícia aqui dia 24 de dezembro e com as confirmações aí dos outros canais das mídias das mídias televisivas a gente vê que a negociação existe e está em curso para os que duvidavam está aí Flamengo investindo forte porque é prioridade do Abel a contratação de Dedé e do jogador Gabigol outras negociações em curso com certeza nossa diretoria está tentando a contratação de laterais e de mais um meia armador isso aí se definindo nos próximos dias qualquer novidade eu posto lá na comunidade eu venho aqui e gravo o vídeo mas a princípio nação são essas negociações em curso até porque são prioridades para o Flamengo que é o zagueiro Dedé e o artilheiro Gabigol valeu nação se inscreva no canal acione o sininho das notificações senta o dedo nesse like aí e vamos continuar torcendo porque eu tenho quase que certeza que essa semana ainda antes da virada do ano pelo menos uma dessas duas negociações já estará definida valeu nação um abraço estamos juntos saudações nobro negras inscreva-se no canal e ative as notificações